Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje iremos trazer um vídeo diferente. Já na localidade conhecida, estamos na Zona Sul, próximo da Estação Socorro da Linha Nova Esmeralda. Lembra do projeto Nova 25 de Março, que seria um projeto de transformar essa região, na verdade trazer o comércio popular da 25 de Março para essa localidade. Era um projeto gigantesco, onde teríamos hotéis, lojas, shoppings, uma área gigantesca, onde ficava parte aqui do terreno, a antiga Metal Leve, uma empresa bem conhecida, uma metalúrgica na região, que foi embora para o interior e hoje vocês vão ver parte dessa ruína. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, porque eu vou comentar no início do vídeo e vou deixar vocês com as imagens dessa localidade. Vocês viram onde iniciamos o nosso vídeo? Era uma antiga concessionária da Nissan, aquela parte lá daquele prédio. A gente vai voltar lá para mostrar para vocês a ruína. Está tendo uma desroba aqui praticamente dessa área. Vocês vão perceber que diferentemente de um vídeo que fizemos, fizemos aqui há mais de um ano atrás, tinha cobertura aqui, tinha janelas, tinha portas, não só aqui como ali na concessionária. E hoje está tendo um desmonte aqui, pessoal. Vocês viram aí que são várias pessoas circulando aí, pessoas em condições de ruas, outros viciados. Vocês sabem de que estamos falando. E aqui a gente vê a caixa d'água. A gente vai mostrar tudo o que está ocorrendo, mas já adianta, pessoal. As imagens que vocês vão ver aqui é exclusiva, onde vocês não viram em lugar nenhum. A gente vai passar por dentro dessas ruínas para que vocês tenham uma ideia, uma dimensão de que projetos não bem executados, elaborados, tanto da iniciativa privada como do poder público, podem sim dar muito errado e gerar prejuízos gigantescos. É isso aí. Então, peço para que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe o seu like, sua inscrição e a gente vai deixar de comentar o vídeo, porque eu vou trazer imagens, tudo o que vocês vão ver aqui. A gente também, no final do vídeo, vai tentar mostrar um pouco da outra área, onde ficaria mais responsável pelas lojas menores, onde seriam aqueles boxes para alugar para comerciantes. E aqui, onde vocês estão vendo essa área toda, seria construída essas partes de shoppings, restaurantes, hotéis. Aqui teriam toda uma estrutura para atender viajantes que iriam estar fazendo suas compras nessa localidade. Pelo menos essa era a ideia inicial, mas vocês sabem que muita coisa mudou de mais de uma década para cá, desse projeto, onde o comércio eletrônico chegou em peso e tirou muitas lojas físicas dos seus endereços atuais. Hoje, parte de muitas dessas lojas tiveram que se readequar e utilizar o comércio eletrônico para a venda dos seus produtos. É basicamente isso, pessoal. Agora eu deixo vocês com essas imagens, as informações. O grupo que é dono desse terreno, como eu falei, é o mesmo do shopping Aricanduva. Não há planos de retomada, pelo menos nas apurações que eu fiz. Eu estou fazendo esse vídeo porque alguns inscritos pediram, porque perceberam, passando pela região, a mudança que essa área recebeu, né? A gente vê uma desova clara. Eu vi uma perua aqui dentro, pessoal. A gente não vai focar em pessoas, porque tem gente que se aproveitam dessas situações aí para tirar vantagem. Mas fica no vídeo até o final e não esquece, deixa seu like e sua inscrição. Hoje você vai ver um vídeo bem diferente, não só dessa parte aqui das ruínas, de todo esse entorno, uma região super valorizada, onde tem um terreno gigantesco aí que precisaria de uma ideia, de um projeto para restabelecer essa região. Um abraço e segue o vídeo aí, pessoal. Hoje vai ser diferente. Um abraço e segue o vídeo. 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 E aí 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 E aí